E aí pessoal, mostrando aqui para vocês como substituir a bucha quando você precisar fixar algum parafuso na parede, né? E se por acaso faltar bucha, é simples. Um pedaço de papel molhado, o parafuso, é lógico, né? E a chave. Pessoal, é só isso. Você coloca o pedaço de papel molhado dentro aqui do orifício, né? Que você fez com a máquina, ou se já tivesse ele, né? Você coloca o pedaço de papel e em seguida... Caiu aqui. Se inscreva no canal enquanto isso. Clica no joinha. Você vai colocar o pedaço de papel molhado. Em seguida, é só apertar o parafuso. Não vou nem fazer para o vídeo não ficar grande. Mas você colocando o parafuso lá com o papel já dentro e molhado, assim que o papel secar, vai ficar preso como se tivesse cimento ou alguma outra coisa colando. Olha só. Fixamos aqui essa cesta de basquete apenas com isso. Então se inscreva no canal, comente aí, de uma outra forma que talvez você conheça. E compartilha o vídeo. Valeu!